Às 6 horas e 38 minutos, 6 e 38, o Alfredo Neto chega falando de Boca de Fumo, que foi fechada aqui em Três Lagoas. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos. Isso mesmo, Ana, Boca de Fumo, que abastecia aquela região do Violetas, Vila Verde, Jardim Eldorado, aonde, após denúncias anônimas, um telefone 190 fizeram a Polícia Militar a monitorar o local. Ali na rua Manuel de Faria Duque, Jardim das Violetas, aonde funcionaria um bar. Depois de um monitoramento, os policiais avistaram a pessoa sair do local e fez a abordagem a esse suspeito, suspeito esse que estava com uma porção de crack. Questionado pelos policiais sobre a droga, o mesmo diz que seria o usuário e teria comprado a droga com a mulher responsável pelo bar. Foi feita uma incursão da Força Tástica no local, aonde foi encontrada ali aproximadamente, Ana, 60 porções entre maconha, cocaína e crack. Porções essas que estavam esparramadas, tanto em uma janela do banheiro, quanto também em uma bolsa. Bolsa essa que seria da proprietária do local. Para os policiais militares, a mulher relatou que a droga seria de um homem que teria ido até o local, aonde, após consumir algumas bebidas alcoólicas, teria ido embora e deixado o entorpecente. Mas sobre o entorpecente e o dinheiro encontrado na bolsa dela, aí a conversa ficou difícil de ser explicada para os policiais. Lá também foi encontrado cadernos com anotações de dívidas de drogas, a qual os usuários teriam com essa mulher. Aproximadamente R$ 320 foram apreendidos, mais cerca de 70 porções de drogas, entre maconha, cocaína e crack. E esse entorpecente foi anexado ao processo. A polícia acredita que essa mulher era responsável por essa boca de fumo, que alimentava o vício dos usuários naquela região do Jardim Eldorado, Jardim das Violetas. E agora é o trabalho de inquérito policial que será aberto pela Polícia Civil, que vai averiguar o caso para tentar fazer o trabalho de acusação e ser entregue à promotoria, que vai cuidar do caso quando for judicializado. Pois é, Alfredo Neto, chama atenção aí nessa ocorrência justamente esse caderno. Inclusive, Alfredo Neto, com vários nomes ali, uma lista, uma relação, acusação, provavelmente, de pessoas que estavam devendo aí. É muito comum a gente ver isso em mercadinho, né, Totó, sei lá, quem tem estabelecimento comercial agora para droga, é novidade. Cardeneta, né? Cardeneta, né? O pessoal vende fiado também. Sabia, droga vende fiado também, Alfredo Neto. Essa é, olha, interessante isso daí, né? Vende, Ana, tem boca de fumo que vende fiado, faz escambo, aceita produtos como pagamento, às vezes até pega outras coisas no pagamento da dívida, parcela a dívida. Infelizmente, temos aí um mundo criminal bastante vasto e que nos surpreende a cada dia. O que chama a atenção, Ana, é que para a polícia, a mulher, quando questionada sobre o caderno, quis dar a desculpa que seria anotações de clientes que teriam comprado bebidas alcoólicas, alguns produtos ali, só que pegando os preços dos produtos que estavam marcados ali e dos produtos que haviam dentro do estabelecimento comercial, os policiais viram que não batia a conta, não batia ali os valores. Então, sabidamente aí que as porções de drogas são vendidas entre porções de 10 e de 20 reais e ali as marcações seriam referentes aos valores, sabidamente pelos policiais, de porções de drogas que são vendidas nas bocas de fumo, ficou difícil dela convencer os policiais. A mulher recebeu o voto de prisão em flagrante, foi levada para a DEPAC e já segue no presídio de segurança feminina aqui de Três Lagoas. Passa no crédito também, no débito? No cartão. No cartão? Passa no crédito, no débito, Alfredo? Ana, tem sim boca de fumo que tem maquininha de cartão para poder receber o pagamento, assim como tem aquelas poucas de fumo que trabalham com o sistema disque e droga, o serviço delivery, e também tem os traficantes que aceitam PIX, faz aí o recebimento de PIX pelo pagamento do entorpecente. Infelizmente, os criminosos são ousados, só falta inteligência e ousadia para fazer aí um trabalho digno e ganhar o dinheiro honestamente. Mas para a criminalidade, a criatividade desses criminosos não tem limites, Ana. Infelizmente, né, Alfredo? A gente brinca assim às vezes, mas é a realidade, gente. Infelizmente, olha, é fiado, é no cartão, é PIX, delivery, a que ponto nós chegamos, né? Quantas famílias, quantas pessoas destruídas aí por conta dessa maldita droga. Alfredo, mas a gente fala agora de acidentes de trânsito. Infelizmente, os acidentes não param de acontecer em Três Lagoas. Ontem, dois veículos ficaram destruídos em um acidente? Isso mesmo, Ana. Ontem, no início da noite, um acidente envolvendo dois carros chamou a atenção para quem fazia o trajeto Três Lagoas-Brasilândia na BR-158. Felizmente, foi sem vítimas, mas os veículos ficaram destruídos e foi necessário a remoção deles por guincho. No local, um Fiat Strada e um Fiat Uno acabaram destruídos após esses carros aí quase baterem de frente em uma curva. A famosa curva da torre que fica próximo ao Rio Verde, ali na BR-158, para quem vai sentir do Brasilândia. As formas do acidente não foi divulgado. A única coisa que foi divulgada, Ana, é que os carros faziam sentido contrário. E após um dos carros invadir a preferencial, ambos acabaram sendo lançados para fora da pista. O Fiat Uno acabou tombando, capotando, a qual o teto foi achatado. O outro veículo, o Fiat Strada, acabou indo parar num matagal que tem à beira da pista. E todos os carros acabaram ali destruídos, acabaram com danos de grandes montas. Felizmente, não houve feridos, não houve a necessidade de solicitar a presença do corpo de bombeiros ou do SAMU. Apenas o registro dos danos materiais causados por conta desse acidente no início da noite de ontem. Não foi divulgado se, no momento, havia fumaça na pista, porque agora, Ana, fumaça nas pistas são rotineiras por conta dos incêndios que são colocados. Seja por bituca de cigarros jogado à beira da pista ou as pastagens que simplesmente pegam fogo, às vezes até por conta natural. Aquela irradiação solar nos arames, nas cercas, que acabam fazendo com que o mato seco pegue fogo rapidamente. Mas fica aí o alerta para quem vai pegar a estrada, ir com cuidado, porque nessas estradas federais ou estaduais que cortam Três Lagoas, todo cuidado é pouco, Ana. Com certeza, Alfredo. Mas a gente fala agora de incêndio, só que numa residência. Esse incêndio aconteceu ali numa residência no Parque São Carlos, Alfredo. Isso mesmo. Por volta de 23 horas e 30 minutos, o Corpo de Bombeiros foi chamado para comparecer na Rua Tiradentes, no bairro Parque São Carlos, quase divisa com Nossa Senhora Aparecida, aonde uma residência teria pegado fogo após ali um descuido com a bituca de cigarro. Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram para o local, chegando na residência onde é tomada por acúmulo de lixo, Ana. Houve a dificuldade dos militares para poder fazer o combate às chamas, mas assim que eles conseguiram entrar no quarto aonde o fogo estava, foi rápido a extinção das chamas. Não houve danos de grande monta, apenas o quarto acabou sendo ali destruído pelo fogo, a qual tanto o telhado quanto as paredes acabaram sendo consumidos pelas chamas. Local esse que deu um certo trabalho para os militares do 5º GBM, por conta do acúmulo de produtos inflamáveis que tinha ali, como sacolas, papéis, entre outros. E o Corpo de Bombeiros informou que ninguém ficou lesionado, ninguém ficou ferido, e apenas o dano dos materiais, mas chamou a atenção por conta do acúmulo de produtos que tinha ali, seja reciclável ou seja produto que seria para descarte de lixos, mas que estavam acumulados dentro daquela residência e auxiliou na propagação rápida das chamas, Ana. Lamentável. Obrigada, Vô Alfredo, pela tua participação. O Alfredo Neto trazendo as principais ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Um ótimo dia de trabalho para você, Alfredo.